Vamos fazer agora uma conversa, então, eu também falo várias línguas, menos o português, olha que coisa louca. Então, eu vou te fazer uma pergunta numa língua, você responde numa outra. Eu pergunto numa outra, você responde numa outra. Eu não te pergunto nada, você não responde porque o jogo não tá rolando. E por aí a gente vai. Mas vamos aqui vivendo. Tá bom. Até a gente terminar na terapia com um pouco de remédio. Então, por exemplo, what kind of animals do you have? Eu tenho dois cachorros e uma gata. E quais são os lombres? Yes, the dogs, both of them, one is called Gaucho and the other one is called Rex, and the cat's name is Gloria. E quantos, eles são adotados ou não, cara? Eh, 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 eles, 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 eles são adotados. Viralata, se fala como em espanhol? Viralata, viralotas, 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 viralotas. São viralotas, sim, são viralotas. Eu pergunto para mim como é que foi uma coisa que foi eu. Eh, não lembro como chama. And, ah, do you, do you, do you, did you have the animals before that you son, no, that you find, that you daughter, sorry, that you have the den, that you, no, no, they were adopted, Não, eles, elas, eles, não, eles foram adotados depois. A Francesca adotou Rex, quando ela tinha 4, 5 anos no Paraná. Quem é Francesca? A minha filha. Ah, que é que Francesca é my daughter. Preciso falar uma coisa. Quando eu vou para Buenos Aires, as pessoas me perguntam se eu sou paraguaia, porque eu já perdi o acento portênio. Como você pode ver. Você perdeu, é maravilhoso, né? E já não tenho com mais nenhum acento, podem perceber que eu falo português. Mas você fala muito bem português. Mas eu amo que você fala, eu te liguei e você falou, tá, tá, quase desmaiei porque vi que você estava ligando e agora estou super feliz. Eu amo a de sotaque, assim, é super chique, né? Tem sempre um brocheto com um brocheto. Eu amo. É maravilhoso. Agora, você é uma argentina de família italiana. Sim. Era aquela família que se reunia em torno da mesa e brigava com uma minha que brigava e nem se reunia. Gritava, fazia barulho. Sim, era aquela, sim. E dessa coisa de se reunir em torno da mesa, você começou a ter o gosto pela culinária ou eu falei uma grande merda que pode acontecer também? Não, foi assim, eu comecei porque as minhas avós eram super cozinheiras e cozinhávamos. Matávamos os bichinhos, os coelhos, as galinhas, colhíamos os legumes, fazíamos molho de tomate, amassávamos o rinhoque, a ravioli. Assassinas. O coelho era meu coelho, como se chama estimação? Era meu coelho, de estimação. Como você fala estimação? Meu coelho, não sei, não me fala por espanhol. Em espanhol, estimação. Em inglês, estimation. Em italiano, estimação, né, cara? Era teu coelho e a sua avó veio a óbito? Veio a óbito na panela com alecrim, alho. Aí eu comi tudo, eu falei, nossa, estava incrível. E aí me contaram que era meu coelhinho. Ah, louca pra visitar sua família? É? Menina, louca pra ir com um parente meu, que do nada, olha, isso aqui é seu tio com batata e um pouco de maçã. Geralmente criança meio chata pra comer. A minha filha até come de tudo e sempre toma uma dose de vinho porque faz bem e criança que não está bêbada realmente enche o nosso estado. E é bom que comece cedo. Eu acho que eu comia de tudo, não lembro muito bem. Acho que sim. Por quê? Qual é a pergunta? Se eu comia de tudo? Não, não. A pergunta foi feita, ela fez sobre isso. A pergunta é o que tem ali. Eu só queria que você tenha que ser alcoólatra. Ponto. Eu sou alcoólatra. A minha filha ainda não. Você bebe todo dia? Eu bebo todo dia. Ah, delícia. Eu fumo todo dia. Ah, eu não... Aí não pegou pra mim. Não pegou? Não. Mas tá fumando a coisa certa? Provavelmente não. Eu tenho uma coisa tão barata. Eu fiquei sempre... Tem. Não. Eu tenho... Depois eu te conto. Não, que agora eu descobri que estão sendo umas balinhas. Bala de rachixe? Não, rachixe não. Ah, sim. Não, é lógico. Nenhum momento. É bala de... Qual tipo de droga? Bala de macadão? Com cannabis. Ah, bala de cannabis. E vem com diferentes sabores. Você pode pegar um brownie, você pode pegar um... Como se chama? Um petit four pequenininho com alguma calda específica. Eu ainda não experimentei, mas eu soube de alguém que tem. Mas sabe todo o detalhe. Você pode pegar o cannabis, dormir... Eu não sei fazer, mas eu sei que alguém tem. Mas sabe que alguém que também existe uma paola, também tem uma filha, também tem uma Francesca, às vezes usa.